Esse aqui é o DLC dos Porches para Forza Horizon 2 no Xbox One. Então são 10 Porches por R$19,00. Mas o pacote vem também com 10 desafios daquele bucket list. 15 achievements para 500 pontos de Gamerscore. E mais uma listinha de Rivals com os Porches. Então vamos dar uma olhada nos carros que eles colocaram. Porsche Cayman GTS 2015. Porsche Macan Turbo 2015. Esse Macan aí é como se fosse uma versão um pouco menor da Cayenne. Está rodando no Brasil já, já vi alguns. Mas é um carro novo. 918 Spyder 2014. 911 Turbo S. É um clássico. 911 GT3 RS 4.0 2012. Carreira GT 2003. 944 Turbo 89. 959 87. 911 82. Ah, finalmente um carro mais clássico das antigas. É o último da lista aqui, na verdade. Esse 914 barra 6 aí de 1970. Eu achei que eles focaram muito nos carros mais novos. Eu considero esse de 1989 ainda um carro meio recente. Eu acho que eles podiam ter colocado mais alguma coisa aí dos anos 70 e tal. Dos anos 70 só tem um aqui. Mas fiquei feliz que eles colocaram o Macan Turbo. Aliás, eu vou até pegar esse carro aqui. Quando você compra o DLC, ele coloca os carros na loja de carros e você não precisa pagar para usar eles. Quer dizer, pagar, digo, em dinheiro do jogo, né? Não é um carro comum que você compra na lojinha do jogo. Agora, isso aqui são as artes que a galera da internet faz. Então tem aqui do Breaking Bad. Não sei o que tem a ver com o Breaking Bad isso aqui. Isso aqui. Jurassic World. No Jurassic World os carros são Mercedes, né? É o que a Clare usa é um Mercedes GLA. Isso aqui do Red Bull ficou bonito também. Mas eu gosto muito das cores originais, né? Então eu vou pegar um azul. Seleciono. Beleza. E aí que o carro vai para a garagem. Então você tem que ir lá dos 10 carros fazer esse mesmo procedimento. Escolher a cor que você quer e tudo. E aí ele vai cair na sua garagem. Tá, agora eu posso sair do show. Vamos dar uma passeada com esse Makan aqui. Que é um dos carros que eu estava mais curioso para ver. Vou botar na câmera de dentro. Adoro a câmera de dentro nesse jogo. Sensacional. Agora eu tenho que... No mapa, eu vou... Se eu for num evento que já estava meio pré-programado, eu vou ter que escolher outro tipo de evento, na verdade. Então eu acho que o esquema... É eu fazer isso aqui. Ó, vou procurar a minha... Ah, aqui. Aqui é a delícia do Porsche. Tá. Eu vou na bucket list dos Porsches. É, eu tenho que setar ela como ativa. E aí para cada um vai ter um... Um desafio, eu vou escolher esse aqui que é do próprio Makan Turbo. Quer dizer, é o número 6 aqui, né? Aliás, vamos... Vou fazer um Rivals. Já que eu estou com... Já que eu estou com o Makan Turbo, eu vou... Eu vou usar ele no evento. Eu fiquei curioso por esse carro, assim. Ele, lógico, é um carro muito caro. Tem que ser muito playboy para ter um desses. Mas... Eu achei legal eles promoverem o Makan Turbo, assim, num jogo. Mas... Cara, eu senti falta do... Cayenne. E principalmente... O que eu senti muita falta é o Porsche Panamera. O Panamera num jogo, assim... Seria... Sensacional. Para quem não... É... Não tá ligado? O Porsche Panamera é aquele Porsche que é... É um carro baixo, mas ele é quatro portas. É como se fosse um... Um sedã... Grandão da Porsche. E volta e meio eu também encontro um desses aqui rodando em São Paulo. Mas eu achei estranho. Eles podiam ter colocado nesse jogo. Eles tinham que ter aproveitado essa... Essa chance. Porque, assim... É... Para quem não... Não se lembra... Quem tem a licença... Da Porsche para videogame é a Electric Arts. Ela usa muito... Eita, tá estranho aqui essa chuva. Tá. Ela usa... A licença... Ela usa a licença do Porsche no... Nos jogos da série... Nos jogos da série Need for Speed. É... É... Eu perdi. Vai dar Retire. Porque eu tô... Agora eu tô jogando sem o... Sem o... Aquela faixinha que mostra o caminho. É... Eu acho mais da hora, assim. É... Mais desafiador, né? Mas então... A licença da Electronic Arts... Ela é irredutível nesse aspecto, assim... A... A Microsoft... Da outra vez que a Microsoft fez um DLC da Porsche... Foi no... Na época do Forza 4 ainda, né? O Forza 5 não teve... Dele ser dos... Dos Porsches. Mas o 4 teve. E foi muito legal. Ele foi mais caro até. Eu lembro que foi... Acho que ele custava... 20 dólares. Esse aqui ele custa 9 dólares, né? É... Na Live... Nacional ele tá custando 19 reais. Lógico que vem com menos conteúdo. Porque o do Porsche ele vem com vários eventos completos, assim... Pra você ir... O Porsche. Esse aqui ele traz mais o Rivals e o Bucket List. E os carros pra você usar em eventos... É... Comuns, né? Então tem eventos de SUV lá que você pode usar o... Makan. Eventos de esportivos antigos. Você pode pegar aquele... Aquele... Porchinho dos anos 70 lá. Vou colocar a câmera de fora. Eu gosto da câmera de fora também. E eu achei esse carro... Bonito demais, cara. Mas é aquela coisa. Eu tô... Aqui eu tô jogando Rivals. E o meu objetivo aqui vai ser só... Ultrapassar o tempo que eles me colocaram lá. O que eu vou fazer depois dessa corrida é... Jogar um... Bucket List. Os Bucket Lists eles ficam... Pelo mapa, né? Como eu já... Cheguei no nível alto do jogo eu não... Eu não pago mais pra poder fazer aquele Fast Travel. Que é aquela viagem rápida pra qualquer ponto. Opa. Acho que eu exagerei aqui. Vamo lá. Eu acho bom que eles tenham feito uma... DLC do Porsche. Até acho que demorou um pouco pra sair. Fico triste por não ter no... No Forza 5. E eu acho assim... A Microsoft ela... Aparentemente tá... Tá com uma relação boa aí com a... Com a EA ou com a... Com a Porsche nesse sentido. Porque... Eles já conseguiram fazer DLC pro... Pro Forza 4. Agora pro Forza Horizon 2 eles conseguiram de novo. Quer dizer... Não parece que é tão impossível assim eles conseguirem a... Mas é porque a Electronic Arts... Tá muito chata mesmo ultimamente. Esse é o problema. Mas legal. Eu gosto de... Ter opções novas. Principalmente Porsche né. Que é uma montadora... Tão legal e que... É praticamente a única que... Que falta na... Na... Na série Forza né. Então... É bom que tenha a opção. E por R$19 eu acho barato. E não acho que falte conteúdo não. É... Pra quem curte o Gamerscore né. Você... Poder ter 500 pontinhos a mais aí de... De... De lambuja aí. E... O Rivals eu... Eu não faço tanta questão assim. É bom pra você... Ter uns achievements do Forza Horizon 2 normal. Que é... É você ganhar X mil... Dólares em... No modo Rivals. Então ajuda um pouco. Mas eu... Eu curto mesmo é o... O Bucket List. Então vamos ver. Eu tava com a minha lista... Nesse estrela eu tava... Eu tava com uma lista ativa aqui. Aqui ó. Vou escolher outra aqui. Essa... É a lista que tá ativa no momento. Então ele não... Ele não mostra... Cadê? Talvez esteja... É estranho. Será que é um... É um bug? Maldito jogo que não mostra... Maldito jogo que não mostra... Cara... O jogo não tá mostrando a... A Bucket List. Vou até ver aqui na... Pô que saco cara. Por que eles fazem um jogo assim? É... Tá ativa. Talvez ele tenha... Bugado alguma coisa né. Eu espero né. Só pode ser isso. Cara... Ele só mostra a lista antiga. Que... É... Eu que tô fazendo uma coisa muito errada né. Será? Vou numa... Uma lista... Uma que não seja... Ativa que eu tô aqui. Ah... Ele... Ele tá na... Storm Island... Bucket List... Ah... Entendi. Wow... Como eu sou burro. Eu tenho que tá em Nice Harbor pra poder... Pegar as Bucket List corretas né. Lógico que eu tava na... Storm Island. Que aliás é um... É um DLC muito bom. Recomendo demais. E agora vai rolar. Ah... Ah... Vamos lá. Porsche. Bucket List. Ah... Agora eu consigo ó. Ah não. Lógico que eu tenho que... Fazer a viagem lá. Vá... Volta aqui. Maldito jogo. Agora sim. Nossa, aquela hora eu nem me liguei que eu tava na Storm Island ainda. Hm... Denso né. Não. Ensensis. Ah... Tem... Nesse tempo. Eu tenho que ter uma jogada. Tá. Desculpa. Tem... Vem. Tem... O que tem que ter uma jogada? Que... É... Tem... esse jogo no HD externo, mas não vi assim melhoria, nem piora no loading de nenhum jogo, acho que isso não influencia muito não, vamos lá, agora eu posso fazer um bucket list aqui, vamos ver, Speed Zone, vou pegar um mais de boa aqui, eu queria pegar aquele do carro antigo lá, o 914, que é o Porsche dos anos 70, acho que vai rolar, aí sim ó, nossa adora esse carrinho, aqui, de dentro, esse aqui é mais um passeio né, porque é um, é uma fase meio fácil do bucket list, então vai ser de boa eu acho, estranhamente apareceu aqui o caminho, a line que eu uso pra fazer as curvas, eu tinha desligado isso, mas como eu falei, sensacional eles fazerem um DLC do Porsche, mas tinha que ter o Cayenne, tinha que ter Panamera e tinha que ter mais uns carrinhos antigos aí dos anos 70 e tal, eu acho que não custaria muito mais eles fazerem sei lá, 15 carros em vez de 10 por exemplo, e de resto, assim, evento normal, corrida só de Porsche eu não faço muita questão, eu acho que é bom eles terem o bucket list, que é uma diversão boa pra você passar o tempo, mas de resto é, tem o bucket list, o Rivals eu também não faço muita questão, eu acho que o que eu curto mesmo são os próprios carros né, eu poder jogar de novo alguns, alguns eventos que eu fiquei devendo, tô tentando fazer 100% nesse jogo, e é muita coisa, o jogo é muito longo, então você poder variar né, pegar o Porsche aí, o Porsche aí de vez em quando, eu acho esse aqui particularmente muito bonito, eu não sei se a galera aí curte um carrinho meio clássico, até a trilha sonora muda né, mas dá pra mudar pelo rádio, eu vou deixar nessa de eletrônico mesmo, bom, pra esse desafio aqui eu tenho 5 minutos, mas ele é fácil né, mesmo os desafios médios, até os médios são, são fáceis também relativamente, os hard eles, geralmente eles tem uma característica legal que é, é você descobrir o que você tem que fazer pra, pra poder passar nele, por exemplo, tem esses de distância assim, que você tem que chegar num lugar no menor tempo possível, e no hard acontece assim, você sempre tem um, um caminho que você pega que é mais curto, não, não siga o caminho do mapa, faça, olha no mapa e vê se tem um caminho próprio que você pode pegar pra, pra poder cortar caminho, que é uma vantagem grande, mas no geral eu gosto dos bucket lists, eu acho que podia ter mais, eles podiam adicionar uns aí de graça, sei lá, porque é, pô, é muito legal, um desafio a mais que faz, você querendo ou não, você volta pro, pro jogo né, quem já terminou a, vamos dizer, a carreira, que é o meu caso, o que sobra é você terminar todos os campeonatos de todas as regiões, demora muito, mas, é meio repetitivo, então se você tem os desafios paralelos, eu acho que, é isso que dá uma, uma sobrevida aí pro jogo. Aí ó, aqui ele manda eu frear, mas não precisa, porque é uma rotatória, é, na vida real eu faço assim também, eu faço a milhão nas rotatórias, e nunca aconteceu nada, é, mas eu não recomendo, que vocês façam isso, então vamos lá, passar um bucket list, talvez eu, ganho um ativamento por isso, será? Cheguei, boa garoto, já fiz o segundo aqui, é, tô level 181. Estranho, na tela de loading, ele sempre mostra o escrito ali do Storm Island, esse DLC sim, ele custa 20 dólares, mas cara, espetacular, é uma, região totalmente nova né, do game, pra você, é, pilotada. Vamos lá, escolhi no mapa, mais um bucket list, vamos ver esse aqui, ah, combina de speed trap, é de passar naquelas, ah, speed trap, ah, vamos ver esse aqui. Speed trap é o radar de trânsito. E aí você tem que passar numa, velocidade tal, no radar, ou então tem aquelas speed zones também, que você tem que, manter uma determinada velocidade. Vamos ver esse aqui, ele disse que a dificuldade é média, acho que dá pra passar então. E agora eu vou pegar o Cayman GTS ano 2015. É, esse aqui eu tenho que bater 225 por hora. Eu não sei porque, eu tendo a gostar mais da visão de dentro, dos carros, mas, pô, quando eu pego um carro novo assim, igual esse Porsche, eu curto ficar vendo ele por fora e tal. Eu acho muito bonito, aí depois, quando eu acostumo com o carro, eu vou lá e, ah, aqui ó, eu já tô perto de onde eu tinha que ir. Entendi, agora bem. Aí depois que eu acostumo com o carro, eu começo a usar a visão de dentro. Isso não faz sentido, mas... Vamos tentar passar aí. Ah, não vai dar não. Nossa, e derrapa muito esse carro, hein. Que isso, cara. Puff, nossa, passei longe. Mas é isso aí, com esse fracasso total eu vou ficando por aqui. Gostei muito desse DLC, vale a pena. Bucket list é show de bola, os carros mais ainda. Então é isso aí, quem curtiu, dá um like aí, assina o nosso canal. Fala.